Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Categoria. Nesse vídeo eu vou responder a seguinte pergunta. O que é o jogo de posições ou o jogo posicional? Bom, o jogo de posições, de forma bem direta, é a busca incansável por criar superioridade em relação ao seu adversário por trás das linhas de marcação ou por trás das linhas de pressão. E basicamente existem quatro tipos de superioridade que uma equipe pode criar em relação ao seu adversário. O primeiro tipo de superioridade é a superioridade numérica. Quando o time tem mais jogadores numa faixa de campo, perto de onde está saindo a jogada, que o seu adversário. Por exemplo, 3 contra 2, 5 contra 4. Superioridade numérica, mais jogadores do que o adversário naquela região do campo. O segundo tipo de superioridade é a superioridade qualitativa. É quando você tem, por exemplo, uma situação de 1 contra 1. Não é superioridade numérica, mas o jogador que tem a bola, ele é mais habilidoso que o jogador que está marcando. É um jogador que tende a levar vantagem, por exemplo, numa jogada individual. E aí, essa é a situação de superioridade qualitativa. O terceiro tipo de superioridade é a superioridade posicional. É quando um jogador, ele está relativamente mais bem posicionado com o seu adversário, com o seu marcador, para chegar na bola. E alguns autores ainda classificam um quarto tipo de superioridade. Não são todos, mas existe a superioridade dinâmica. Que ela é criada por conta das movimentações entre as linhas que os jogadores podem fazer. A gente já vai falar mais sobre posicionamento e movimentação dentro do jogo posicional mais adiante nesse vídeo. Por ora, é importante você ter em mente que jogo posicional é incansável busca pela superioridade. Bom, os principais técnicos relacionados a esse estilo de jogo, sem sombra de dúvidas, é o Cruyff, o Van Gaal e o Pepe Guardiola. Geralmente, são esses três que estão relacionados a jogo posicional. Claro que se você pesquisar, você vai encontrar algumas divergências, principalmente entre o Cruyff e o Van Gaal, e o Van Gaal e o Guardiola. Porque eles acabam executando de formas diferentes os mesmos princípios. Então, eles bebem da mesma fonte, jogo posicional, mas execuções diferentes. E a gente vai falar um pouco mais sobre variação e flexibilidade desse modelo de jogo. Bom, um outro princípio fundamental para você entender jogo posicional, sem sombra de dúvidas, é o princípio de ter a bola o tempo todo, a posse de bola. Então, os times que adotam esse estilo de jogo, eles usam a bola até para se defender. Quando você está com a posse de bola, você não pode ser atacado. Esse é um dos princípios fundamentais, e isso é muito evidente, muito marcante, nas entrevistas que esses técnicos dão, quando vão explicar um pouco mais o modelo de jogo dos seus times. Geralmente, equipes que adotam o estilo de jogo posicional, são equipes ofensivas, que passam com muitos jogadores à frente da linha da bola, para tentar criar linhas de passe, sempre por trás da linha de marcação adversária. Então, muitas vezes, a linha defensiva acaba ficando exposta. Então, necessariamente, as equipes que adotam o jogo posicional, elas têm que adotar também táticas de recuperação de bola proativas. Então, você vai ver o tempo todo jogo posicional relacionado à contrapressão, ou perde e pressiona, porque o time não pode dar liberdade para o seu adversário se organizar e tentar contra-atacar, porque geralmente a organização defensiva está desfeita. Bom, e um outro tópico importante para a gente entender como é que funciona esse jogo posicional, sem sombra de dúvidas, é a inversão da dinâmica do futebol. Então, imagine duas equipes, uma se defendendo e uma atacando. Geralmente, a equipe que está se defendendo, ela se posiciona, fecha lá o seu bloco de marcação, e a equipe que está atacando, ela tenta encontrar espaços dentro desse bloco de marcação, para daí sim tentar criar suas jogadas de finalização. Então, perceba que quem determina o posicionamento é a defesa. A defesa se posiciona e o ataque tenta buscar espaços dentro desse bloco de marcação. Essa é a dinâmica, esse é o fluxo tradicional do futebol. E a inversão dessa dinâmica é justamente o jogo posicional, onde o ataque começa a controlar a movimentação da defesa. Nas palavras do Guardiola, o objetivo é mover o oponente e não a bola. A bola não vai de pé em pé de forma aleatória, ela é utilizada para você criar movimentações esperadas no bloco de marcação adversário. Tanto a movimentação da bola, quanto a movimentação dos jogadores, tem o objetivo de tentar manipular o balanço defensivo adversário. Bom, e um outro tópico, para a gente entender um pouco melhor como é o funcionamento geral do jogo de posições, sem sombra de dúvidas, é o catálogo de movimentos. A gente pode entender jogo posicional realmente como um catálogo de movimentos, movimentos pré-estabelecidos, pré-determinados pelo treinador, de acordo com cada situação que cada jogador tem que respeitar. Então, é uma forma premeditada de se movimentar dentro do campo, de se posicionar de acordo com o adversário ou com o próprio companheiro. Tudo isso já está pré-estabelecido dentro do jogo de posições. Não existe uma regra muito bem definida. Os treinadores podem usar diferentes combinações dessas movimentações. Eles podem se adaptar de acordo com o momento do jogo, se adaptar de acordo com o adversário. Então, realmente existe essa flexibilidade maior dentro do jogo de posições. Mas essa é a estrutura básica. Pré-determinar as movimentações de acordo com cada situação. Criar realmente esse catálogo de movimentos na cabeça de cada jogador. E o último ponto teórico, antes da gente entrar nas questões práticas, é justamente essa flexibilidade, essa variação que o jogo de posições permite. Então, muitas vezes o pessoal relaciona jogo de posições àquele jogo mais estático, onde os jogadores já têm aquelas posições definidas e ficam só esperando a bola chegar. Não é assim que funciona. O jogo de posições permite muita flexibilidade e muita variação tática. Até por conta disso, existe essa divergência entre o Van Gaal e o Guardiola, formas de execuções diferentes dos mesmos princípios. Então, dentro do jogo de posições, não existe muito aquela regra de ah, o time tem que ser vertical ou o time tem que ser horizontal. Geralmente, é tudo pré-determinado para tentar induzir o adversário a se movimentar de alguma forma que crie espaço, que permita que o time consiga criar um daqueles tipos de superioridade por trás das linhas de marcação. Então, esse é o princípio. As movimentações realmente são flexíveis e variam de acordo com a criatividade de cada técnico que implementa esse estilo de jogo. Então, o time pode ser vertical, pode ser horizontal, pode usar aproximação para criar linhas de passe, trocar passes curtos, pode abrir mais em campo e utilizar passes um pouco mais longos. Não existe uma regra que limite as movimentações e os posicionamentos dentro do jogo de posições. Agora, uma coisa que eu queria mostrar também nesse vídeo é o campo do Guardiola. Você já deve ter visto aí em várias imagens a forma como o Guardiola divide o seu campo justamente para tentar facilitar as instruções que ele passa para os seus jogadores. Então, eu coloquei aqui o Barcelona de 2010 para a gente entender o campo do Guardiola. Bom, como vocês puderam perceber, existem aqui várias faixas e é dessa forma como o Guardiola ele passa as instruções para os seus atletas, mas é uma forma de tentar tornar didático as movimentações que ele quer passar dentro do jogo de posições. Então, ele pode utilizar esse campo para passar, por exemplo, a seguinte instrução. Ah, não pode ficar, por exemplo, mais do que quatro jogadores nessa faixa horizontal do campo ou em qualquer faixa horizontal do campo. Geralmente, quando isso acontece, então, um dos jogadores acaba recuando ou avançando sempre para respeitar essas movimentações pré-estabelecidas do posicionamento dentro do jogo de posições. Ou, ah, um jogador não pode ficar dois jogadores nas faixas laterais aqui do campo ou no corredor aqui. Então, basicamente, esse campo é para passar as instruções, as movimentações de uma forma mais clara para os seus jogadores, para tornar a explicação um pouco mais didática. Não quer dizer que cada jogador não possa sair desses quadrados. Pelo contrário, a gente viu muito esse Barcelona fazer muita aproximação, os meio-campistas encostavam sempre, tinha troca de posição entre os extremos, os laterais atacavam por dentro. Então, essas divisões do campo não se enganem, não é para deixar os jogadores fixos dentro de cada quadrado. É realmente para mostrar de uma forma mais didática como cada um deles deve se movimentar de acordo com cada situação, aquele catálogo de movimentações que eu já falei aqui nesse vídeo. Bom, agora que a gente já viu praticamente todos os pontos teóricos, eu separei aqui um lance que ilustra muito bem o jogo de posições na prática. É um lance aqui do Manchester City, do Guardiola, na temporada 2018-2019, o jogo da Champions League contra o Schalke. Então, eu vou mostrar aqui para você o lance, tente identificar aqui, então, todos esses princípios que a gente viu sobre o jogo de posições. Sanec pela esquerda, faz o cruzamento e o Sterling faz o gol. E aí, conseguiu identificar aqui os princípios do jogo posicional nesse lance? Realmente foi muito rápido, não deu para a gente entender, mas agora vai ficar claro. Inclusive porque essa câmera mais aberta, a gente consegue ver de fato onde estão todos os jogadores, né? Aquelas câmeras mais fechadas, é impossível a gente ver onde estão os jogadores. Então, perceba aqui essa organização inicial. Perceba a simetria, a organização tática. É claramente uma posição pré-determinada. Os jogadores estão respeitando algo que foi previamente estabelecido. Os jogadores não estão aqui aleatoriamente buscando espaço. Vamos entender o porquê de cada jogador. Tudo tem um motivo aqui no jogo do Guardiola. Primeiro, linha de ataque bem aberta, com bastante amplitude. Olha onde os extremos estão. Eles estão bem perto aqui da linha lateral. Qual que é o objetivo dessa abertura da linha do ataque? Abrir a linha defensiva adversária. Claramente, esse é o objetivo. Segundo ponto. Perceba como os meio-campistas, eles não têm amplitude. Eles estão todos fechados aqui na faixa central do campo. E o objetivo é tentar fechar também o meio-campo, né? A linha do primeiro combate aqui do adversário. Tentar tirar essa amplitude. Que é justamente para criar esse espaço aqui na lateral. Para que o time consiga avançar contornando o bloco de marcação adversário. Para que essa bola chegue de mano a mano aqui com o Sané. Então, perceba. Primeiro, três jogadores aqui contra dois atacantes. Superioridade numérica. Jogo posicional. Aqui no meio, quatro contra quatro. Não existe superioridade numérica, mas vai existir a superioridade dinâmica. Porque o Bernardo Silva, ele vai se movimentar quando essa bola chegar. Então, a movimentação dele vai criar essa superioridade. Que vai dar liberdade para que ele dê prosseguimento na jogada. E depois, aqui a situação do Sané. Um contra um. Superioridade qualitativa. Porque é um jogador muito habilidoso contra um marcador sem cobertura de marcação. Então, aqui no mesmo lance, vários princípios de jogo. Organização inicial do time pré-estabelecida. Catálogo de posicionamentos. Superioridade numérica. Superioridade dinâmica. Superioridade qualitativa. E tem mais. Vamos ver na sequência do lance. Que outro princípio vai ficar bem claro. Superioridade dinâmica. Agora, superioridade qualitativa. O Sané vai partindo para cima. O defensor vai recuando. E agora, aquela coisa de colocar a linha defensiva para correr para trás. Você sempre acaba quebrando um pouco a linha defensiva. E isso vai gerar o quê? Superioridade posicional. Perceba que aqui, o Sterling, ele está mais bem posicionado que o seu marcador. Isso vai permitir que ele chegue antes na bola e faça uma finalização limpa na cara do goleiro. Então, no mesmo lance, os objetivos do jogo posicional, todos atingidos. A criação de superioridade por trás das linhas de marcação. E o jogo ofensivo, criação do gol com poucos toques na bola. O Sané faz o cruzamento e o Sterling completa para o gol na cara do goleiro. E é um lance que ilustra muito bem os princípios do jogo posicional, adotado pelo Guardiola. Bom, pessoal. Essa, então, foi a explicação sobre o que é o jogo posicional. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Ajude eu a trazer a discussão para o que realmente importa. Vamos falar de futebol, mas vamos falar sobre o que acontece em campo. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo que me acompanha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.